Música Hello meus caros e queridas, e aí tudo bom? Tá começando agora mais um vídeo pro canal da Vibe Rosariana Se fala que esse cenário aqui, onde eu tô sentado Não é uma posição raiz do canal da Vibe Meu amigo, foi aqui que lá no início a gente gravou muito vídeo desse jeito Sentado com a câmera aqui, vambora, tá com o boi pra frente Só que no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre os melhores tweets do Rogério Feltrin Pra você que não sabe, o Rogério Feltrin tem uma conta no Twitter Sim, ele tem uma conta no Twitter, só que ela está desativada desde 2016 O que é uma pena que ele poderia ter feito muita piada lá Que a gente com certeza retweetaria O Twitter do Rogério Feltrin é uma das coisas mais sensacionais deste planeta Terra chamado Brasil Essa foi uma piada, tá? Eu não sou burro Então bora lá, se você quer dar risada, o vídeo de hoje é pra você rir Se você quer dar boa risada, já deixa seu like no vídeo Se inscreve também no canal da Vibe Rosariana Convido você pra ser apoiador nosso com dois reais do pouco mês Você já pode se tornar aí um apoiador oficial da Vibe Rosariana O link eu vou deixar aqui embaixo nos comentários É o primeiro comentário fixado do vídeo Então se você tiver condições aí de doar dois reais pra gente por mês Você já vai se tornar aí um apoiador da Vibe Rosariana E a palavra-chave do vídeo de hoje é Rogério Feltrin Então vai aqui embaixo nos comentários Comenta aí, Rogério Feltrin Que vocês vão rir demais Ah, e se vocês estiverem ouvindo um barulho de ruído Um barulho meio chato É porque tô com o titulado ligado E tá muito calor no Rio de Janeiro E eu não vou ficar passando calor nesse quarto Paga um ar-condicionado pra mim que tá tudo certo Bora lá então pro primeiro comentário do Rogério Entendi porque as barrinhas de cereais são indicadas em dietas A gente deve gastar umas 700 calorias só pra mastigar essa porcaria Eu concordo Se existe uma coisa mais dura do que barra de cereal é rapadura Rapadura já é um negócio duro Agora, pensa numa barra de cereal Mas daquelas que não é molinha, sabe? Aquelas barrinhas mesmo Que parece que ela não vem junta normal Ela vem junta com concreto Você não consegue mastigar aquilo por nada nesse mundo Que dali pra quebrar a mente, falta nada Tinha que pegar o cara que inventou o pop-up E deixar ele uma semana de castigo Sem poder assistir TV Sem poder tomar Danone Sei lá, algo duro Eu concordo com isso Se existe uma coisa mais chata nesse mundo Além de Gizete, obviamente É pop-up Que você tá lá vendo qualquer coisa sua na internet E aparece lá uma coisa pra você clicar e falar Bicho, não cara É que nem aplicativo de jogo do celular Você tá lá jogando o seu jogo direitinho, tranquilo Aí do nada Vrau Toma Um pop-up pra você clicar e perder o seu jogo Agora, se eu falar pra vocês que o Rogério Feltrin Ele no passado conseguiu prever o futuro Você vai acreditar? Aumento de combustível, incluindo o diesel Como tudo nesse país é transportado de caminhão Aumento de tudo Valeu, hein? Agora, pensa comigo, cara É o momento blow de mind desse vídeo É aquele momento que você fica assim, ó Será que no passado Rogério Feltrin, ele conseguiu ver o futuro? Será que lá em 2015 Ele conseguiu ver que no futuro Haveria uma manifestação de caminhoneiros Que pararia o Brasil? Eis o mistério da fé Conselho Nunca use uma música que você gosta como toque do celular Sempre que ouvi-la no futuro Vai associá-la ao toque ao invés de momentos Eu não sei se isso acontece com você que tá na sua casa Mas assim Toda vez que eu escuto alguma música Seja ela do Rosa de Saron ou não Ou Areva Você gosta daquela música Você tem a mania de ficar ouvindo aquela bendita música O dia inteiro Até você enjoar A banda passa 40 dias no deserto Meditando pra escolher a melhor ordem das músicas no CD E aí você põe pra tocar no modo aleatório Hashtag Deus tá vendo Então já fica a dica aí, né? Saiu um novo trabalho do Rosa de Saron? Não bota aí no modo aleatório Pelo amor de Deus Ouve o CD completo E depois você seleciona a música que você quer ouvir Eu quero saber Você faz isso? Você tem essa mania? Comenta aqui embaixo nos comentários Agora esse tweet foi do dia 8 de julho de 2014 Você sabe o que aconteceu nessa data Se o jogo for ruim A janta aqui em casa vai ser boa Ele alfinitou o Brasil Ele alfinitou o Brasil bacana Podia ser pior Eu podia ser bugrilo Não, pera O cara tá sacaneando O próprio time de futebol Eu torço pro Vasco O professor Xavier precisa urgentemente investigar meu poder mutante De sempre escolher a fila que anda mais devagar Se tem uma coisa que mais me irritava quando eu ia no mercado É que quando eu ia com a minha mãe Ela falava assim Não, eu vou no mercado E vou comprar uma coisinha É pouca coisa Eu como era uma criança que ela editava muito Eu falava Tá bom, se é uma coisinha vai ser rápido Só que não Era sempre alguma coisa muito demorada A gente ficava 3 horas dentro do mercado Pra sair com 2 carrinhos Parece legal Mas fica stalkeando as pessoas Rogério Feltrin Gente como a gente E o último tweet é Aquela hora que você perde o celular E tem a sensação de uma mini parada cardíaca Se tem uma coisa Essa é uma mania minha Que eu tenho Toda vez que eu saio de casa Até mesmo dentro de casa Eu não bato bem na cabeça É que eu fico procurando as minhas coisas Então eu procuro minha carteira Minha chave E meu celular Então tem vezes que eu fico Pera aí Onde é que tá minha carteira? Ok Minha chave Tá no chaveiro Meu celular Eu deixo meu celular em qualquer lugar da casa Eu deixo no quarto E eu desço Eu desço Eu desço lá embaixo Aí eu subo Aí eu procuro meu celular Eu não sei onde tá meu celular Tirando isso É carteira Carteira então Que é a pior sensação de todas Porque lá tem dinheiro Tem cartão Obviamente tem toda a sua vida Tem seus documentos Aí eu fico Cara Aonde que eu deixei a minha carteira? Aí eu vejo que minha carteira Não tá aqui na minha mesa Eu falo Ok Alô Samu Me salva aqui Aí eu lembro Não A carteira tá lá embaixo Aonde? Lá embaixo Que eu não usei Mas aí eu desço E a carteira tá no sofá Aí eu já fico mais tranquilo Mas você que tá na sua casa Tem essa sensação também? Você adora perder as coisas? E tem essa mentalidade cardíaca Tentando procurar? Comenta aqui embaixo nos comentários do vídeo Comenta também o que você achou desse vídeo aqui Comentando aí os melhores tweets do Rogério Feltrin Como eu falei É um vídeo pra você dar risada Pra você dar uma descontraída Não tem muita coisa assim Curiosidade Alguma coisa muito interessante Sobre o Rosa Mas é um vídeo Pra você rir cara Você tem que rir Então tem que soltar Coisas boas Na verdade Então se você gostou do vídeo de hoje Já deixa o seu like no vídeo Também se inscreve No canal do Web Rosariana Tamo junto O meu cabelo Ele está Calma aí Ah, dane-se Se você gostou do vídeo de hoje Deixa o seu like no vídeo Se inscreve também no canal do Web Rosariana Se torne um apoiador Dois reais mensalmente Você já ajuda a gente aí bastante Tá bom? Então muito rock, fé e poesia na sua vida E lembre-se sempre Que nós ainda estamos juntos aqui É isso Tchau